Música Onde suas águas mais azuis Enchem de encanto o mundo inteiro Com seu povo alegre amigo Recebe a todos o ano inteiro Como Cristo nos em ampla praça Abençoando os passageiros Suas noites são festivas E aproximam o coração Cidade hospitaleira Quem a conhece nunca mais esquecerá Princesa do meu Brasil Cidade de belezas mil Cidade hospitaleira Quem a conhece nunca mais esquecerá Princesa do meu Brasil Cidade de belezas mil Balneário camponho de belas praias Alcaneira Seus recantos verdes, montes, orgulho dos brasileiros Onde suas águas mais azuis Enchem de encanto o mundo inteiro Com seu povo alegre amigo Recebe a todos o ano inteiro Como Cristo nos em ampla praça Abençoando os passageiros Suas noites são festivas Suas noites são festivas Princesa do meu Brasil Cidade de belezas mil Cidade hospitaleira Quem a conhece nunca mais esquecerá Princesa do meu Brasil Cidade de belezas mil Cidade hospitaleira Quem a conhece nunca mais esquecerá Princesa do meu Brasil Cidade de belezas mil Cidade de belezas mil